Olá pessoal, bem-vindo ao canal Infinitas Curiosidade, onde falaremos de fatos obscuros, coisas bizarras e muitas outras coisas que acontecem no nosso mundo, que vão te deixar de cabelos em pé. Ficou curioso? Bom, mas antes de começarmos o vídeo, já peço que você se inscreva em nosso canal e deixe o seu gostei. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Imagine estar em um avião e, de repente, a viagem dura 35 anos. Você embarcou em 1954 e chegou em 1989. O que você acabou de ouvir não é fantasia, isso realmente aconteceu há alguns anos atrás, precisamente em 4 de setembro de 1954. O voo 553 da Santiago Airlines decolou da cidade alemã de Augsburg com 88 passageiros e 4 membros da tripulação a bordo, totalizando 92 pessoas. O voo estava indo ao Brasil, exatamente para Porto Alegre, o que significava que precisava atravessar todo o Oceano Atlântico. No entanto, antes de chegar ao destino, algo inesperado aconteceu. Poucas horas após a decolagem, o avião desapareceu completamente. E não, não havia nada no radar. Em um dia, 12 de outubro de 1989, sem aviso prévio ou detecções por radar, o avião desaparecido pousou em segurança no aeroporto após mais de 35 anos. A pergunta é, onde esteve o avião durante todo esse tempo? Os Anunnakis. Os Anunnakis, cujo nome pode ser traduzido como aqueles que do céu desceram à terra, fazem parte do Panteão Sumério, a civilização mais antiga conhecida. Segundo a mitologia suméria, eles eram deuses que desceram do céu para governar e ensinar os seres humanos. Algumas teorias sugerem que eles seriam seres extradimensionais, enquanto outros os consideram seres de origem extraterrestres. Uma das lendas mais intrigantes sobre os Anunnakis é a sua suposta intervenção na criação da humanidade. Segundo os textos sumérios, eles modificaram geneticamente os seres humanos primitivos para criar uma raça capaz de servir como trabalhadores e servo dos deuses. Essa teoria levanta as questões sobre a origem e a evolução da humanidade, especulando se eles desempenharam um papel fundamental em nosso desenvolvimento. Os Anunnakis eram antigos exploradores espaciais, que chegaram à terra há milhares de anos, procedente de um planeta chamado Nibiru. Eram seres altos, com cerca de 3 metros de altura, pele branca, cabelos longos e barbas. Esses seres exploradores utilizavam naves espaciais avançadas com o objetivo de buscar algum mineral que pudesse aquecer o seu planeta de origem, por conta do frio e a aridez. Assim, eles se estabeleceram na região conhecida como Mesopotâmia. Após um tempo de exploração, longas escavações encontraram um ouro e o testaram e ficaram impressionados com sua capacidade de conduzir e manter o calor. Mas perceberam que o trabalho nas minas era muito exaustivo e, por isso, solicitaram uma audiência com seus criadores. Queria que eles criassem um ser inferior que suportasse as condições do novo planeta, especialmente as longas horas de trabalho esforçado. Para atender esse desejo, entraram em contato com Ané, o pai dos Anunnakis. Essa é apenas uma das histórias sobre os Anunnakis, retratado até mesmo pelos antigos sumérios. A Arca de Noé Segundo a imprensa turca, um grupo de cientista turco e chineses afirmam ter localizado a Arca de Noé no Monte Araraty. De acordo com a imprensa turca, os pesquisadores chinês, Yang Vingsing, diz que eles encontraram uma estrutura antiga de madeira em uma altitude de 4 mil metros. No monte que fica no leste da Turquia, na fronteira com o Irã, ele é um membro de uma organização internacional dedicada à busca pela Arca, em que, conforme a Bíblia, Noé e sua família escaparam do dilúvio universal. Os cientistas afirmam que a estrutura encontrada tem 4,8 mil anos, o que coincide com a época do dilúvio relatado na Bíblia. Ele também diz que a estrutura do barco tem muitos compartimentos, o que indicaria que pode ser os espaços onde localizava os animais. Ele ainda pediu ao governo turco para que protegesse a zona, para poder iniciar as escavações e pediu para o Unesco para que coloque o local na lista de patrimônios da humanidade. Mas e você? Você acha que essa pode ser a verdadeira Arca de Noé? Deixe seu comentário. A Câmara Secreta da Esfíndia A Esfíndia de Gizé é um colossal estrutura de pedra que representa um leão com cabeça humana, situada na margem oeste do rio Nilo, no planalto de Gizé, no Egito. Ela mede 73 metros de comprimento, 20 metros de altura e 14 metros de largura. Ela é a maior e mais antiga esfinge conhecida, datando cerca de 2.500 anos antes de Cristo, durante a 4ª Dinastia Egípcia. Ela é atribuída ao faraó Kéfren, que também construiu a segunda maior pirâmide de Gizé, ao lado da qual a esfinge se encontra. Sim, porque há quem acredite que a esfinge de Gizé possa abrigar uma Câmara Secreta, abaixo de seu corpo, onde estaria guardado tesouros, documentos, artefatos e até mesmo evidência de uma civilização muito mais antiga e avançada do que pensamos. Essa teoria da existência de uma Câmara Secreta é construída sobre a esfinge, foi criada nos anos finais do século XX e defendida por um teórico como Edgar Cayce, um médium americano que afirmava ter recebido visões sobre o passado e o futuro da humanidade. Em 1996, um grupo de pesquisadores liderado pelo engenheiro egípcio Zain Ahashi realizou uma nova investigação na esfinge e encontrou uma pequena abertura na parte traseira da cabeça da estátua, que poderia levar uma câmera interna. Eles também encontraram uma grande fenda na parte de trás do corpo da esfinge, que poderia ser uma entrada para um túnel ou para uma passagem subterrânea. Portanto, a questão da Câmara Secreta na esfinge de Gizé continua sendo um mistério, talvez nunca seja resolvida. A esfinge continua guardando seus segredos, desafiando nossa imaginação e o nosso conhecimento. Quem sabe o que ela pode revelar se um dia for aberta ao público? Será que ela esconde a chave para entendermos a origem do destino da humanidade? Viajantes do Tempo Os viajantes do tempo são pessoas que supostamente conseguem se deslocar no tempo, seja para o passado ou para o futuro, usando algum tipo de máquina, portal ou até mesmo poderes sobrenaturais. A ideia de viajar no tempo é muito antiga, mas será que a viagem no tempo é possível na realidade? Mas será que existem provas de que alguém já viajou para o passado? Bom, existem algumas fotos e vídeos que circulam pela internet e que supostamente mostram viajantes do tempo em diferentes épocas. Por exemplo, há uma foto de 1941 que mostra um homem usando óculos escuro, uma camiseta com um logotipo moderno e uma câmera fotográfica que parece muito avançada para a época. Há também um vídeo de 1938 que mostra uma mulher falando ao celular, enquanto caminha por uma rua. Essas imagens são consideradas evidências de que essas pessoas seriam viajantes do tempo, que foram flagrados por acidentes. No entanto, essas imagens também podem ter explicações mais simples, como erros de datação, montagens ou coincidências. Então, o que vocês acham? Os viajantes do tempo são reais ou apenas frutos da nossa imaginação? Vocês gostariam de viajar no tempo? Se sim, para qual época vocês viajariam? Deixe seus comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri